Olá amigos, quero convidá-los para o próximo concerto da Orquestra Camerata Sesi do Espírito Santo. O concerto da série Sesi Música Clássica. Esse concerto tem o título Ciclo Beethoven, porque durante todo o ano de 2015, a Orquestra Camerata Sesi realizará a integral das sinfonias deste mestre alemão. O próximo concerto, dia 1º de abril, às 20h, aqui no Teatro do Sesi, em Jardim da Penha, executaremos as sinfonias I e Sinfonia III, conhecida como Heróica. Traga a sua família, compartilhe o nosso vídeo e curta a nossa página no Facebook Espaço Cultural Sesi Espírito Santo. Venha sentir essa emoção!